Eu sei o que é que você está pretendendo. Eu sei o que é que você está pretendendo. Você está pretendendo pegar o dinheiro que foi da herança da sua mãe e ir-se embora daqui. Ah, então isso outra vez? Julião Petruc, é isso que você pensa? Que eu quero ir embora escondido? É, é isso que eu penso. Pois está muito enganado. Está muito enganado, porque se eu quisesse, eu ia embora sim. Mas pela porta da frente. Você não me desafia não, Catarina. Você é um croceirão. Não me desafia não. É um croceirão. O retrato dos meus pais não vai atirar, não. Não vai atirar mesmo. Eu ia tirar o retrato dos seus pais. Perdão. Perdão. Você, a onça braba, está pedindo perdão? Estou pedindo perdão a seus pais, que não merecem o filho que tem. Você... Reparou que foi a primeira vez que você... Que você... Admitiu que está errado? Primeira vez também que você... Ai, Petrúcio. Está tarde, minha mãe. Não. 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 Amém. Amém. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tardendo, né? Eu assopro. Machucou muito? Não, na dica. Pior foi ser o Petruco que machucou o pé na cama. Olha, deixa que eu cuido do pé dele. Ah, mas eu não tô gostando nada dessa história. Você entra de camisola no quarto do seu Petruco. Cara, tio, mas o que é que tem? É uma emergência. Quando eu escutei o barulho da cama quebrando, achei que tinha morrido alguém. Eu vou cuidar do pé do seu Petruco que é minha obrigação.